Você é do artista? Tem no YouTube Você é do artista? Você é do artista? Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que eu tomo modo Eu magrela passarela Eu dava só Sozinho A solitária que eu bastando Um balão de filme mexicano Eu tava mais bom que banda de rock E o palhaço, o circo, o Rostock Mas ontem Recebi um telegrama Era você de Aracaju Do Alabama Os anandê-los Sinto-se infeliz Porque no mundo Tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito te ama Que tanto, tanto te amo Por isso hoje eu acordei com uma vontade do nada De mandar flores, onde é regado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia Beijar o português na padaria Hoje eu acordei Hoje eu acordei com uma vontade do nada De mandar flores, onde é regado De manter na porta do vizinho Desejar bom dia Beijar o português na padaria Tava triste Tava triste, tristinho Tava triste E o palhaço, o circo, o rostock E o palhaço do circo, o rostock Mas ontem Recebi um telegrama Era você de Aracaju Do Alabama Sendo negro, se tá se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade De nada, de uma da folha, de um delegado De bater na parte do vizinho De deixar um dia, de deixar o português na padaria Hoje eu acordei com uma vontade De nada, de uma da folha, de um delegado De bater na parte do vizinho De deixar o português na padaria Por isso hoje eu acordei com uma vontade De nada, de uma da folha, de um delegado De bater na parte do vizinho De deixar o português na padaria De nada, de uma da folha, de um delegado De nada, de uma da folha, de um delegado